Oi, oi, oi gente, fui no posto, peguei os meus remédios que eu tava precisando. Como lá em casa não tem, só tem um arroz, né, cozido, não tem feijão cozido, não tem nada. Aí vou comprar alguma coisinha aqui só pra a gente almoçar agora, que depois eu vou fazer janta, é só pra salvar o almoço mesmo. Porque já passou da hora, já é meio-dia já. Foi-se o tempo que o sabonete era barato, hein. Olha o tamanho dessa cor, enorme. Deixa eu ver quanto que ela faz. R$1,50, R$1,53. Olha, gigante. Vou levar uma. Peguei um creminho, um sabonete. Como eu sei que só tem duas, não tem feijão cozido, o que eu vou fazer? Vou comprar uma lasanhazinha dessa aqui, ó. Que é só assar e comer com arrozinho. Tem essa daqui, mas não sei se é boa, tá barata. Barata não, né, mas em conta. Tá na promoção por R$5,99. Então eu vou levar uma dessa. É só pra arrumar aqui assim agora, só pra quebrar o galho, não comprar coisa cara. Não, né. Olha a coxa de frango, gente. Tá na promoção. Promoção não, R$8,00, né. Vou levar não. Em casa tem. Vou levar dois suquinhos desses de manga, ó. R$0,99. E eu vou levar só isso aqui mesmo, gente. Essa lasanhazinha aqui pra comer com arroz. Vou fazer um suquinho. Comprei esse cremezinho aqui pra Ana, ó. Comprei aquela couve. Enorme. E um sabonete. Gente, o sabonete tá quase R$5,00, tá? Agora eu vou partir casa. Poxa vida. Deixa eu passar. Meu Deus. Felicidade. Deixa eu passar. Deixa eu passar pra mim. Ai, gente. Cheguei. Como é que passa? Como é que passa? Vem. Vem. Não pode me ver, eu, hein. Já coloquei a lasanha ali, ó. Daqui a pouco a gente almoça. A Ana tá fazendo um suquinho. Ai, gente. Acabei tirado o forno, ó. Coloquei aqui pra mim, ó. Será que é boa essa? Se não for, eu vou comer assim mesmo, né? Porque eu tô com fome. E tá na hora. Olha o queijinho por cima. Olha, gente. Por dentro, como é que é? É os grãozinhos de carne moída, né? Grãozinho. E o resto é massa. É só pra enganar mesmo. Faz uma gelada pra mim, por favor Que só de pensar a boca já secou Dessa que então foi brincando Ela terminou e não tava bem foco Ai, ai, ai Eu já tava prevendo Você nunca me bloqueou por tanto tempo Ai, ai, ai Alguém chegou mostrando Fotos com cenas fortes De alguém te beijando Outro dia Olha a bagunça aqui atrás Agora eu vou lá na Santa Casa Vou marcar a minha consulta E vou marcar o meu exame de sangue Se eu não for hoje, já era Eu ia no cafezinho na correria E vou pedir um Uber Porque Se eu for pro terminal Eu vou demorar muito pra chegar, né? Ó Ó um monte de máscara, gente Papotão fechado Ainda bem que vai vir rapidinho Dois minutinhos Olha, gente Como é que está o trânsito Tá bem parado Agora a gente tá na segunda ponte Olha esse sol Que coisa mais linda Também é cedo ainda, hein? São seis e pouco da manhã Eu gosto de chegar cedo Ó Se eu tivesse vindo de ônibus Eu estaria passando por lá, ó Que é as cinco pontes Porque ali é perto do terminal Aí eu saltaria no terminal E pegaria outro Até a vitória E aí E aí E aí Tchau. Tá ótimo. Obrigada. Veja, gente, cheguei. Imagina se eu tivesse vindo de ônibus. Viram? O trânsito. Depois que eu marcar minha consulta aqui, nessa porta ali, eu vou ali, ó, marcar meus exames de sangue. Já marquei minha consulta, agora eu vou marcar o sangue, gente. Gente, acabei de chegar agora, meio dia em ponto. Passei lá no mercado, trouxe um pãozinho pra eu tomar café, achando que eu ia chegar mais cedo. Tive que esperar dar dez horas pra eu poder fazer a entrada no exame. Ó, o prepimento do reino, olha que eu roubi. Ó, esse monte aqui, ó, foi três reais e vinte e quatro centavos. Olha que montarel. aí trouxe um queijinho, um presunto, e trouxe uma linguiça pra gente fazer, ó, pra fritar, ó. Tava na promoção, do 14 e 21. 14 não. É, 14,99. Não tem nem um quilo aqui, eu enviei bastante, ó. E é isso, gente. Tudo marcado, meus exames, hemoglobina, como é que é? Hemoglobina. Esse aqui eu faço direto. Tá, vinte reais. TSH, cinco reais. Ó, tal de ferritina agora, vinte reais. Saturação de transferina. Não sei nem o que que é. Ó, são muitos exames. Meu médico, ele passa uma tonelada de exames, ó. Ó, aí tem que voltar lá pra fazer daqui uns dias antes da consulta. Tem que chegar sempre com exames novos. E é isso, agora eu vou dar um jeito. Vamos fazer uma linguicinha pra gente almoçar. Ah! Meus pezinhos tá doendo. Vou tirar meu chinelo, meu sapatinho. Vou dar uma massagem no meu cabelo, ó. Com esse creme aqui. Ele é uma delícia, tá? Bem cheiroso mesmo. Deixa o cabelo bem macio. Isso aqui é pra nutrição. O cheiro é maravilhoso. Eles estavam usando pra pentear. Cheiro maravilhoso. Lavar meu cabelo. Só lavar esse shampoo aqui, ó. A Ana tá dormindo. E eu vou lavar vasilha, gente. Vou lavar as vasilhinhas aqui, ó. Só fiz uma linguicinha aqui, ó. Olha quanta gordura, gente. Só da linguiça, hein. Não é pouco, não. Ó. Gente. É muita coisa pra ficar na gente, não é verdade? Ó. Hã? Imagina, todo dia. Todos os dias, hein. E eu vou encerrar o vídeo por aqui, porque senão já viu, né? Se gostaram do vídeo, não esqueça de deixar seu like, comente, compartilhe com amigos e familiares. E até o próximo vídeo. Fui.